Esse cara aqui foi campeão nessa pista aqui de pub track. Aquelas criinhas que você está vendo ali, é tudo filho dele, tá? Chega pra trás. Vamos fazer uma brincadeira aí agora pra gente ver. Paraca aí! Olha só como que funciona o pub track. Vai! Pera aí, eu vou parar aqui só pra ele. Pra te sobar aqui, gente. Olha só como é que os menininhos andam aí, galera. Pera, sente só. Olha o outro vindo lá. Pedala ou não, Eduardo? Você é pedalão, hein? Pedala ou não. Você não pedala ou não. Esse molequinho, filho da mãe, amor. Vai, Kaique, vai, Kaique. Vai pegar, Kaique. Vai pegar, Kaique. Vai pegar, Kaique. Olha só, cara. Olha a pressão desse molequinho. Olha a pressão desse moleque. Vai pegar, Kaique. Vai pegar, Kaique. Vai pegar, Kaique. Vai pegar, Kaique. Ele é muito difícil. É, não é fácil, não. Que pestinha. Vai, Kaique. Você está pegando, Kaique. Você está pegando, Kaique. Vai lá, Kaique. Vai, Kaique. Vai, Kaique. Vai pegar, Kaique. Vai pegar, Kaique. Vai, Kaique. Vai lá, Kaique. Vai, Kaique. Vai, Kaique.